Olá iluminados, tudo bem? Estamos aqui para fazer as nossas reflexões. Esta semana, esses dias foram meio de ausência, porque eu acabei adotando aqui uma gatinha que algum infeliz jogou aqui em frente, na calçada de frente de casa, no outro lado da rua, um animalzinho pequenininho, pequenininho, então demandou bastante atenção para ver, para cuidar, para tentar fazer uma doação, mas o pessoal não quis. É muito filhote, muito pequenininho, mas muito sapeca. Então, ocupou bastante o tempo e eu acabei também tendo bastante serviços aqui na área profissional e acabou não dando tempo para gravar nenhum vídeo. Então, hoje eu consegui esse tempinho agora à tarde, está um calor aqui em Campinas e já estamos no inverno, mas em Campinas está quente. E vamos lá. O tema de hoje é sobre saúde. As questões, assim, vamos tocar nas questões relativas à parte física, à parte metafísica e à parte extrafísica. Na parte física, nós temos uma situação bem interessante, que é o dia a dia que hoje enfrentamos. Nós estamos totalmente conectados. É praticamente impossível viver sem estarmos conectados. Então, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, nós acabamos sendo alvo de muitas coisas relativas à saúde. Muitos temas são colocados. São transtornos, TDAH, ansiedade, que é o mal da modernidade, diversos outros problemas, cânceres, uma infinidade de problemas. E isso é a coisa material. Elas vão estar aí, sim, e fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, infelizmente. Temos pessoas que não conseguem se abstrair de si mesmos, né? E não é uma coisa fácil. E estão aí envoltas em diversos problemas de saúde. Além de outros problemas. Problemas financeiros, problemas com a família, de relacionamento. Enfim, é uma situação bastante complicada para os humanos. Na metafísica, no último vídeo que nós colocamos lá nos textos do Dárcio, temos lá a chave, que é uma percepção, um reconhecimento da unidade, do ver nos outros a verdade que é Deus, a presença de Deus, a essência de Deus, tanto no outro como em nós mesmos. Isso nos ajuda para sempre lembrarmos que as coisas acontecem porque, às vezes, nós nos envolvemos demais com as coisas desse mundo. Como eu comentei, as questões das redes aí que eles ficam colocando, tem tratamento de tudo quanto é tipo, cada hora aparece uma planta nova, olha isso, se você tomar o chá dessa planta, se você comer esta fruta, se você beber desta água, é infinito. Então a pessoa vai vendo aquilo, vai lá, pega o celular e fica lá, puxa, puxa, nossa, e não acaba, cada hora é um. E quanto mais você fala no assunto, mais aparece. Então fica lá, fica lá. Então a metafísica vem nos ajudar a perceber a nossa realidade, a nossa real identidade. e o extrafísico, que é o efeito mental, é a ciência mental, que é utilizada muitas vezes para curar as coisas. mas não é reconhecendo a doença, ou reconhecendo um problema, uma falta, uma limitação, seja lá de qual tipo for, que vai fazer com que nós tenhamos que ficar ali, mentalizando cura, mentalizando prosperidade, não é isso. Mas funciona para algumas pessoas que elas têm facilidade para isso, e conseguem mentalizar as coisas boas e elas fluem na vida. Uma pessoa que tem um pensamento positivo, houve uma época em que era muito isso, pensamento positivo, pensamento para cima, para frente, fazia com que aquela pessoa tivesse as coisas que pareciam que fluíam, o universo conspirava a favor das pessoas que tinham esse pensamento positivo. E funciona. Tem diversos livros de autoajuda que estão aí no mercado para você ler e aprender a viver melhor, a ter uma vida boa, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Não é isso? Tem muitos, 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 muitos. Autores é que não faltam sobre isso. Material é que não falta sobre isso. No site mesmo temos muitas coisas lá. Mas e aí? Temos um problema e vamos ficar assim? Presos a essa ideia de que temos que curar? Temos algo a realmente curar? A presença de Deus exige cura de alguma coisa? Ou ela já é uma coisa que já está aqui presente o tempo todo? Sim, é. A presença de Deus está aqui presente o tempo todo. Ah, essa aqui, só mudando um pouquinho o foco, é a nova integrante aqui da família. Olha o tamanhinho disso aqui. Cabe numa mão. Cabe numa mão. jogaram essa coisinha aqui na rua, gente. Olha só. O bichinho estava lá totalmente desvalido, entregue a uma a sorte, a própria sorte. E a sorte dela foi que eu saí e consegui ver. O animalzinho veio correndo pedindo socorro. me viu à noite e veio me pedindo socorro. Talvez porque eu tivesse falado num dia sobre essa situação com um cliente, sobre animais que eu tinha. Eu tenho dois gatos, dois cachorros. Então ele comentou se eu não queria mais gatos, se eu não tinha. Eu falei, não quero mais, para mim está bom, dois gatos está bom. De noite apareceu um gato. Será que se eu pensar que eu preciso... Você precisa de dinheiro? Não, eu não quero dinheiro não. De repente aparece dinheiro, cai um pacote de dinheiro. É perigoso. Não pensem isso. Não cabe pensando, desejando aquilo. Tomar cuidado com o que deseja porque pode se tornar realidade. É perigoso. a gente brinca, mas é uma questão do que eu estou falando aqui, do mental. É uma coisa extrafísica, é uma coisa que está aqui na cabeça, é uma coisa que pode se tornar material. Pensamento pode fazer com que torne material. Então é isso, gente. Vamos ficar aqui preocupados com a nossa saúde, com a saúde do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, de um amigo. Nós vamos ficar aqui pensando em como acabar com a guerra no mundo, com a fome no mundo. É difícil, né? Mas temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é reconhecermos a verdade, reconhecermos em nós a verdade, meditando sempre, para que a verdade se manifeste, se revele, porque ela está lá. E eu acredito que quando isso acontecer de forma ampla, muitas coisas irão mudar nesse mundo do fenômeno aqui, no mundo dos bonecos ao qual nós estamos aqui conversando. no mundo espiritual, eu não sei se o espírito será o mesmo, ou se nós teremos uma outra visão, uma outra percepção do lado de lá. Não sei. Muitos livros falam muitas coisas, mas é aquela história. São palavras que qualquer papel aceita. a vivência é de cada um. Exclusivamente de cada um. Tá bom, gente? Então é isso. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo. Dá lá o marco sininho para ser lembrado dos vídeos novos. e mais uma vez agradeço a presença de todos e a paciência de ouvir aqui um careca falando com uma gatinha aqui que apareceu no pedaço. Um grande abraço.